O nome do documentário é Trabalho de Gente. O meu documentário se chama Retrovisão. O nome do meu documentário é Planta Reg Muda. No documentário ele vai falar sobre dois personagens que eles trabalham, porém, eles não levam o trabalho simplesmente como uma profissão. Eles levam com um significado a mais. E eles mostram como o amor pelo trabalho, pela profissão que eles exercem, pode mudar não só a vida deles, mas também a vida de outras pessoas. No princípio a gente ia trabalhar mais essa questão do carro antigo em si. Mas aí entre os microtermos a gente começou a trabalhar do porquê as pessoas têm esse apego aos carros antigos. E também a gente entra em vários aspectos, como por exemplo, como é cuidar de um carro assim, quanto é o preço dele. E até mesmo a gente explica um pouco qual é a diferença entre a restauração de um carro antigo e a reforma de um carro antigo, que é uma coisa que várias pessoas confundem. A gente vai falar sobre o pomar urbano de Prudente, que está sendo construído pela Polícia Ambiental, com os vários parceiros. E esse pomar provavelmente vai ser o maior pomar urbano do Brasil. E a gente vai documentar essa fase de construção, essa fase de planejamento e desenvolvimento. Mas a gente vai um pouquinho além disso para falar sobre o planejamento ambiental, sobre você plantar hoje para colher amanhã. Que muitas vezes você planta hoje, mas você não vai colher imediatamente. Outra pessoa vai colher ou só no futuro distante você vai colher. E a gente vai trabalhar esse tema falando do pomar. Então, num primeiro momento foi um pouco complicado assim, para a gente selecionar e enxergar também um pouco além das pessoas que nós íamos trabalhar nesse documentário. Como que a gente ia enxergar o trabalho delas, como que elas também enxergavam esse trabalho. Bom, a gente uniu o útil ao agradável, que estava tendo um evento de carros antigos aqui na cidade, e a gente acabou comparecendo lá e a gente fez algumas imagens. E a gente gostou bastante do tema e a gente resolveu aprofundar neles. O processo de produção começou basicamente com a gente entrando em contato com a Polícia Ambiental, que foi quem teve a ideia inicial. Então a gente falou com a Polícia Ambiental, falou com o capitão, a gente falou com os parceiros, com quem estava envolvido e com o pessoal da ONU Oeste. Porque são vários cursos da ONU Oeste envolvidos, tem a arquitetura, tem o pessoal das agrárias, tem aqui a comunicação. Então a gente falou com todo esse pessoal para colher informações de como estava sendo o processo, como estava sendo o planejamento. Além de um fator estético, porque é um documentário bastante colorido por conta dos carros antigos, eu acho que muitas pessoas também se interessam por carros antigos, por serem carros que atraem por onde passam. Então eu acredito que o nosso documentário vai ter também essa questão de atrair a atenção do internauta, de quem estiver vendo. Até porque carros antigos sempre causam aquele impacto em quem vê, porque você fica falando, nossa, como esse carro antigo está preservado, como esse carro antigo é bonito. E no mundo que a gente está hoje, essas coisas antigas, elas têm esse destaque por conta disso. Traz essa conscientização de que você precisa ter um planejamento, as coisas não acontecem do dia para a noite, as coisas não acontecem naquele momento que você faz. Muitas vezes você tem que planejar algo hoje, você tem que fazer algo hoje que talvez você mesmo não colha. Talvez você nem vá a usufruir daquilo que você está fazendo. Então além de ter esse planejamento, além de ter essa ideia de que as coisas demoram um tempo para acontecer e você tem que se planejar, também trabalha da empatia. Que muitas vezes aquilo que você está fazendo hoje não é necessariamente só para você. Quando a gente pensou em fazer um documentário, a gente pensava justamente nisso. A gente queria ter uma proposta de contar a história das pessoas. Contar a história de alguém normal, sabe? Alguém que poderia ser nós mesmos ou qualquer um na rua. E a gente tinha esse objetivo. E eu acho que vai ser muito receptivo porque as pessoas vão se identificar também com uma coisa que é normal, que é delas e que elas também podem ter dentro da vida delas. E aí